Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é sábado, é de 19, essa semana não gravei nada, tá? Eu fiquei com muita dor de garganta, minha espiradinha já tá me pegando, e as minhas também ficou. Raiza teve febre, eu acho que é dente, né? Porque já nasceu dois dentinhos e tava de novo com os mesmos sintomas. Ela tá aqui, ó, agarradinha aqui no bichinho, porque não posso deixar ela um minuto a não ser no chão. Ou aqui no bicho, não posso estar falhando, ou no bicho, porque a menina não para, tá naquela fase de rolar, e eu tenho medo dela cair, né? Que também é muito perigoso nessa época, nessa idadezinha deles, né? Ela faz seis meses agora, dia 24, então acontece. Hoje, assim, a semana foi bem corrida, e eu tive, no caso, na quinta-feira, eu fiquei mais com a Raiza, eu tô um pouquinho enrolada, mas eu já consegui varrer tudo, passar pano, tirar pó, lá vem o banheiro, tudo muito correndo. Gente, o Bolt se aposentou e me deixou no lugar dele, porque eu nunca vi uma pessoa correr tanto. Quando o marido chega, eu saio correndo igual a louca. Aí aqui, ó, tá bem nublado, tá virando o tempo, eu ainda nem abri a janela, ó. Mas já tá virando o tempo, tá até ventando. Aqui, ó, tem que forrar a minha cama. Tem bastante coisinha pra fazer, assim, mas é coisinha, assim, mais pra pôr em ordem, tá? A cama da Yasmin tá assim, porque ela dormiu lá na minha mãe, mas tem uma roupinha da Raiza ali, ó. Ali, ó, que eu acabei de trocar, pra poder arrumar, tá? A sala, tá? Também não abriu ainda, ó. Aqui, deixa eu abrir aqui, porque a sala é aqui em casa, a minha sala é bem escura por conta da varanda. Aí aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó. Ó, as coisinhas da Raiza ali. Ô, Jesus! Lá tem mochila da Yasmin. A minha é meio bagunceirinha. O amor tá aqui. Deixa eu mostrar o amor pra vocês. O amor foge das câmeras, meninas. Fala, meninas. Foge, ele tava na sala. Ela foge. Aí tá, ó, bagunça de café. Calma aí. Ai, Jesus. Isso aqui é difícil de gravar. Tem coisa aqui, ó. Deixa eu virar aqui que eu vou mostrar pra vocês, só um minutinho. Aqui, ó, meu fogão tá, pior misericórdia, mas eu já vou dar um jeito nisso. Eu não lavei louça da janta ontem. Ai, bateu um cansaço, gente, vocês nem imaginam. Eu tava muito cansada ontem à noite. A noite anterior eu não fiz porque a raizinha não saiu do meu colo, que tava com febre. Mas ontem eu não fiz realmente porque não dava. Eu tenho vontade, uma amiga aqui do canal, Ana Maria, um beijo, Ana Maria, me deu a ideia de colocar esse fogão aqui, ó. Mas eu teria que colocar o bujão de gás porque aqui, aqui debaixo da minha pia, já tem um de reserva. Então, no caso, eu não poderia colocar dois aqui debaixo. Eu tenho medo, né, de ter algum vazamento e explodir a casa. Aí teria que ser assim. Pegar, furar a parede e botar lá atrás da casa. Mas teria que fazer uma casinha bonitinha e proteger o bujão, né? Aí ficaria assim, né, embutido. Eu acho que visualmente ficaria muito bonito mesmo. Porém, eu teria um probleminha com esse armário, que eu não tenho sugar. E também com esse vitrô. Porque olha como é que ele é. Ignora a gordura que eu não limpeço. Entendeu? Aí eu queria a opinião de vocês. O que vocês acham? Se eu deveria fazer isso ou não. Por quê? Uma vez que eu furar a parede, eu vou ter que deixar o fogão lá. Porque se eu tirar, se eu não gostar e tirar, o que vai acontecer? Vai ficar um buraco, né? Aí eu queria a opinião de vocês. Eu queria ter uma loucinha aqui pra lavar. Eu queria dar uma mudadinha. Na verdade, eu queria mudar muita coisa aqui nessa casa. Mas falta, ó, tempo. Tá? Então vai ser isso. Eu vou fazendo as coisinhas por aqui. Eu tenho roupa que não vai recolher daí as minhas do varal. Eu tenho que recolher só um pouco. Ai, gente, ontem eu tava mal. Mas é por causa da garganta. Quando eu tenho dor de garganta, eu fico muito ruim. E eu só recolhi essa daqui, ó. Que tava lá no quintal. A que tava no secador na varanda, eu não recolhi. Tá bom? Então vamos ver o que vai rolar aí. Talvez a tarde eu vou dar uma saiedinha pra comprar frutinha pra raiz. Pra fazer algumas coisinhas. E eu vou mostrando pra vocês, tá bom? A minha princesinha tá aqui, ó. Oi, mamãe. Oi, mamãe. Cê tá brincando, mamãe? Cê cê tá brincando? Tá aqui, gente. Meu anjo de Deus, tá? Então vamos que vamos. Ó, eu já forrei a cama. Já estiquei, já farrei o chão. Hoje nem vou tirar pó porque, ó. Tá ventando e ontem eu já tirei. Então eu vou trabalhar duas vezes. Porque aqui quando venta, a casa fica terrível. Eu tenho que aspirar depois que o vento passa. Aqui temos uma mocinha que vocês lembram que estava pra lá. Já está nessa posição. A criança não para. Por isso que eu falei. Tem que deixar ela presa em algum lugar que não caia. Porque senão, no caso assim, pra presinha aqui até eu limpar o chão, depois vai pro chão. Né, meu amor? Eu vou pro chãozinho, mamãe. Você não gosta de rir pra câmera. Você não gosta de rir. Dá um sorriso pra chitinha, pro chitinho, filha. Dá aquele sorrisão mais lindo. Olha, que regala no chão. Aquele sorrisão mais lindo da mamãe. Duvido. Olha, a câmera fica tímida. Aí faz uma baguncinha aqui, mas é uma baguncinha muito gostosa. Aqui, ó. Já ajeitei tudo ali pra trocar ela. Varrei o chão aqui também. Guardei umas baguncinhas que estavam lá. Tudo bem rapidinho enquanto ela tá aqui. Mas se ela enjoar, depois ela pega. Em casa, a gente se ajuda. Ele tá ali nas artes dele, ó. Gente, o homem faz um monte de... Mostra aí, amor. Luminária na casa. Um monte. Eu vou não passar lá agora. Né, artista? É. Ele ama fazer luminária. Ele aprendeu. Ele já fez, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ih, o carro do ovo. Ó. Fez essa daqui, ó. Essa daqui. Fez uma aqui pro quarto das meninas. Aqui, ó. Fez, ó. E agora tá fazendo aquela coisa pra quando ele ficar na sala, pra não ficar com a luz da sala ligada. Aí ele colocou... Vai colocar só pra ele ali. Aí você vai começar a enjoar. Aí... Eu vou dar uma geral aqui na sala pra forrar. Pra raíça, tá bom? Já, já eu volto. E aí, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse é o frango parmegiana. Aí tem feijão aqui, que sobrou de ontem, nós vamos consumir esse mesmo. Eu fiz um arroz. Meninas, parei de gravar porque tava carregando o celular, tá? Mas eu limpei a cozinha, lavei as panelinhas que estavam ali, lavei a loucinha, varri o chão. Eu só passei pano só na sala, tá? E aqui tem batata frita e tem uns ovos também pra acompanhar. Hoje o almoço é bem rapidinho, porque hoje é sábado e eu não gosto de ficar muito tempo assim cozinhando, não. Dona Yasmin. Gente, a Yasmin tá lá na minha mãe, porque minha sobrinha tá aí. Então, vocês pouco vão ver a Yasmin hoje em casa. Raíssa tá aqui, já dormiu, já acordou, já mamou, já rodou isso aqui tudo, né filha? E é assim, meninas, assim segue o nosso sábado, tá bom? Eu vou almoçar agora e daqui a pouco eu volto com vocês. Yasmin vai lhe dar uma cheiradinha na irmã, né filha? É. E é assim a vida segue. Um beijo, daqui a pouco eu volto. Cadê a neném da mamãe? Ai, meu senhor, perdi um brinco, perdi a tarraxa, já era meu brinco aí. Alguém achou a tarraxa de um brinco aí pelo chão? O outro? Aquele, você me deu, você me deu só o brinco e a tarraxa. A tarraxa é ali, você me achou. Achou a tarraxa, Yasmin? Qual a tarraxa? Do meu brinco? Eu pisei nele. Pisou, Yasmin? Cadê? Eu tinha pisado na Isabeli. Que dia é isso? Ah, filha, por que você não pegou? Me deu. Eu pisei em um brinco. Não sei se será ele. Não, o brinco eu tenho, só não tem a tarraxa. A tarraxa eu pisei nele, não. Ah, tá. Aí eu tô tentando descansar um pouquinho o almoço. E essa criança aqui, me dá mãozada, me dá pesada. Olha lá o neném, olha lá o neném. Ah, Yasmin tá lá em cima, lá. Tá dando pra ver você, Yasmin? Tá. O amor tá ali, ó. Não dá pra ver. Pito! Cadê? Pito! Vê aí, se dá pra ver. Pito! Pito! Ó, fica assim, ó. Roda tudo, faz uma bagunçada aqui. Tá puxando o meu brinco. Não pode, neném. Vai machucar a mamãe. Esse cabelo igual uma louca. Vai machucar a mamãe. Não vou descansar, não. Não adianta não. Só descansa o corpo. Porque o neném não deixa, né, meu amor? Né, mamãe? Olha lá você, ó. Ui, Raíssa! É, meninas, vou ver... Eita! Vou ver se eu descanso um pouquinho. Só um pouquinho assim mesmo. Só pra dar uma relaxada. Porque a gente vai ter que sair um pouquinho daqui a pouco. E a Yasmin tá querendo ficar lá com a prima dela, com a da minha mãe. Aí acho que só vai eu e o meu marido e a Raíssa. Porque não tem jeito, né? A Raíssa tem que ir atrás. Né, meu amor? Né, neném da mamãe? Né? Né, neném? É? É? Quem é a fofura da mamãe? É? Depois eu volto. Pessoal, eu já comprei, ó, algumas frutinhas. Eu fui na rua, mas, gente, choveu tanto, tanto, tanto. Mas era um temporal. Nem parecia chuva de outono, mas é chuva de verão. Então, foi bem correndo. Peguei só uma frutinha só, pra Raíssa, que ela tá na introdução alimentar. Mas não deu pra trazer muita coisa, não. Então, trouxe o mamão. Trouxe banana. Laranja lima. Cebola. Meninas e meninas e meninos. Não sei necessidade de vocês, mas acredito eu que no Brasil inteiro. Tava seis e cinquenta o quilo da cebola. Cai pra trás. E também comprei ovo sem caroço. Ovo sem caroço não é pra Raíssa, não. É pra mim e pra Yasmin. Meu esposo é péssimo pra comer frutas, tá? E meu esposo trouxe pão. É pão francês, né? Aquele pãozinho... Pão normal, né? Pão de sal. Tô fazendo cafezinho. Porque hoje, como dia tá chuvoso, tá bom pra gente comer besteirinhas, tá? Aí daqui a pouco eu volto. Aqui eu tô com uma aguinha de café no fogo. E tô fazendo aqui um arroz doce. Como tá friozinho... Ai, o amor já tá lá. Ai, eu adoro arroz doce. Como tá friozinho, né? Pede. Gostou da ideia, amor? É, porque eu falei. Eu lembrei ela. Adoro arrozinho doce. As meninas tão aqui, ó. Raíssa rodando tudo, né, filha? É, filha. E a Yasmin tá ali. Ai. E a Yasmin quase não tá parando aqui. Tá ficando mais na avó dela. Raíssa! Ela se assusta um pouco com o celular ainda. O carro do flash. Ela fica olhando, né, filha? Aí tá assim, ó. Baguncinha, casa, decorado por crianças, né? E eu vou fazer o cafezinho aqui e já já eu volto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti